Bom dia galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada e no vídeo de hoje galera A gente vai estar com um detector de metais aqui na praia de Balneário Camboriú Deixa eu ver se tá pegando bem a câmera aqui né galera Vamos ver se tá gravando Se tá pegando bem a câmera aí, olha só Tô com a câmera em primeira pessoa, mostrar pra vocês tudo certinho aqui a praia E eu tava, antes de calibrar aqui, eu tava fazendo um teste Inclusive já vamos catar essa garrafa aqui né véi Pessoal, traz garrafa aqui e deixa na praia cara, isso que é o pior de tudo Tava fazendo um teste aqui pessoal, já achei duas tampinhas Já achei um bagulho de relógio, uma... Uma... Tá ligado aqueles negócios de relógio lá que você solta lá pra me regular o tamanho do pulso? Achei aquilo lá, uma moeda de 5 centavos e um pedaço de argola Aqui eu deixei pra detectar qualquer coisa né Mesmo se a gente não achar, olha aqui ó Já achamos uma tampinha de Stellar Toa Mesmo se a gente não achar, de Corona Mesmo se a gente não achar nada a gente vai limpar na praia né pessoal Aí ó, dá uma limpada nela Aí pessoal, uma tampinha de Corona É pra começar o dia no vídeo Vou guardar meu celular aqui pessoal e bora lá Vou ficar aqui na beirada mesmo que a areia tá limpa Como a praia tá aqui, diga-se de passagem e manutenção O pessoal não tá usando muito mar Vou ficar mais aqui na areia seca mesmo Onde tem maior fluxo de pessoas Espero que o áudio esteja bem pessoal Eu tô com máscara na cara aqui E a gente tá gravando ó Sete da manhã se não me engano Deixa eu dar uma olhada Eita, minha manga não deixa não Sete e meia da manhã Eu comecei sete horas né Nem tomei café ainda Mas já tamo aqui pessoal Deixei a sensibilidade dele bem de boa Deixei no médio Só pra gente dar uma brincadinha aqui Achar umas tampinhas Achar algumas coisas aqui Ó de uma vez que eu vim aqui nessa praia pessoal E fiz essa Aqui ó Vamos ver Fiz essa caçada Fiz essa caçada Achei um carrinho da Hot Wheels Umas moedas E vários lacres cara Aqui ó pessoal Coloca o guarda-chuva Com o guarda-sol aqui A probabilidade de ser lacre pessoal É grande Fica mais pra cá Fica mais pra cá Sumiu hein F Será que é esse aqui? É esse aqui galera Olha aqui cara Um prego Pessoal furar o pé na praia E todo mundo vai descalço Aqui tá Mas tá bem enterrado Tá bem fraquinho Porque a minha sensibilidade tá média Vamos ver se a gente acha alguma coisa Aqui tá difícil né Tamo na areia seca mesmo Aí tem o pessoal andando na praia Caminhando Caminhando Comando de bicicleta na ciclovia Será que é esse pretinho aqui? Não Não é Pessoal eu vim tão de última hora dessas coisas aqui Viajamos e tal Que eu nem trouxe nada Só trouxe meu detector de metal mesmo E o pointer Só Será que é esse? Não Não é não O que é isso aqui? Isso aqui é um pedaço de tijolo Deixa eu ver Deixa eu ver como é que ele tá embaixo Ele tava com a areia grudada Deixa eu dar uma limpada nele Pra facilitar só Deixa eu ver Pessoal, eu vou gravar umas meia horinha aqui. Vou deixar no vídeo as melhores partes do que eu consegui achar aqui. Na verdade, eu vou deixar todos os achados, né? Tem boa parte que a gente vai estar bipando e não vai achar nada. Agora, a probabilidade de ser um achado aqui, ó. É alta. Tá pitando moeda, hein? Tá fundo, hein? Você tá doido. Eu sei. Rapaz, aqui tá fundo, hein? É um negócio grande. Acho que já achei. Pulei que era um negócio grande. Tá aí, pessoal. Mais um pedaço de ferro. Não tem mais nada. Um pedaço de ferro mesmo. Tá pitando bem forte. E fundo, estava indo. Mas bora dar uma olhada aqui. E... É um lacre, quer ver? É lacre mesmo, rapaziada. Aí, ó. Mais um lacrezinho pra conta. E bora de bolso. Será que a gente vai achar outra moeda ainda hoje? Pessoal tirando foto. Caminhando. No friozinho que tá. Ah, esse aqui é dessa embalagem. Quer ver? É a embalagem, cara. Não sei como que é as embalagens de... De free gels, de house, assim. Eles... Eles têm um alumínio, né, pessoal? De a pita fácil. O que, o que? Não sei o que é, mas vamos tirar também da... Do meio, né? Traje de brincadeira de criança. Olha a pomba. Opa. Sujei tudo meu. Meu disco. Meu sensor. Pessoal, se vocês tiverem gostado desse tipo de vídeo aí de... Detector de metais e tal, Zé. Tentar trazer o máximo dele. Pra quem não sabe, esse aqui é um MD4030. É um... Como que pode se dizer? É um detector de entrada. Pra quem quer começar nesse ramo, ele já quebra o galho. Já quebra o galho. É um detectorzinho bom, cara. Deixei várias coisas com ele. Inclusive, tem acho que vários vídeos de detector aí no canal. Mas se vocês tiverem gostando desse tipo de conteúdo, pessoal, me avisa que eu vou... Tá trazendo o máximo. Jogar fora isso aí. Dar uma limpada aqui no... No sensor. Aí, bora lá. Vamos ver aqui perto das barraquinhas, né? Ver se o pessoal derrubou. Provavelmente vai ter muito lacre aqui perto. Aí vai que derrubaram alguma moeda. Difícil, né? O que que é isso aqui, galera? Isso aqui eu achei no olho, hein? Ai, olha só, pessoal. Achei no olho. Olha só, achei no olho. Não foi nenhum detector. Achei uma argola. Duas bolinhas. Duas bolinhas. O que que é isso aqui? Um chaveiro. Lembrança de Santa... Santa Paulinha. Paulina. Deixa eu deixar ela que tá de lado aqui. Vamos ver se consigo mostrar na câmera pra vocês. Deixa eu ver se tá filmando bem. Deixa eu ligar meu celular aqui, pessoal. Mas olha só. Tá gravando? Tá gravando. Olha só o que eu achei, galera. Lembrança de Santa Paulina. Vigo... Vigo... Não consigo ler direito. Nova Trento. Santa Catarina. Ai, aqui tem a foto da senhora. E achei essas duas bolinhas. Provavelmente isso aqui era um chaveiro. E a senhora perdeu aqui, né? E não era isso aqui que tava pitando no detector, pessoal. Não era isso aqui que tava pitando. Vamos ver se tem outra coisa aqui? Será que é isso aqui? Parece que é uma argola. Olha só, pessoal. Esse trator acabou de passar com uns tubos lá. Agora a gente vai buscar mais tubos, né? Que tão levando de ponta a ponta pra... Pra trazer mais areia aqui pra praia. É interessante isso aqui, galera. Foi no olho... E achamos. Aqui mais um lacre. Mais um lacre. Mais um lacre. Sinalzinho bom aqui, hein? Será que tá mais pra baixo? Tchau. O finalzinho está forte, hein? O que será que é, pessoal? Será que é esse aqui? É esse aqui. Ó, sinalzinho forte de lacre, hein? Aí foi troll comigo. Isso aqui era uma moedinha, cara. Aqui está um sinal parecido. Será que é lacre de novo? Não é não, hein? Deixar mais um rebitezinho, um prego. Vamos ajudar o rapaz ali a pegar nosso lacro aqui também, né, galera? Mais um lacrozinho. Vamos ver aqui. Aqui está forte. Aqui está forte, galera. Aqui está forte, hein, pessoal? Será que é isso aí? Será que é isso aqui? Espera, anda. Eu estou cego, hein? Aqui, ó. Eu toquei, mas perdi. Aqui, ó. Vamos achar mais um, pessoal, para a saideira. E já mostro todos os meus achados, beleza, pessoal? Vamos procurar aqui a saideira. Espero que a imagem esteja ficando boa, pessoal. Beleza. Se quiser me seguir no meu Instagram, vai estar aparecendo agora no vídeo aí, beleza, pessoal? Será que é esse aqui? Acho que é esse aqui, ó. Moedinha? Uma moedinha para finalizar? É, pessoal, uma moedinha para finalizar, hein? Mais uma moedinha para finalizar e terminar com chave de ouro, hein, pessoal? Vou mostrar agora para vocês ali meus achados todos, né? Vamos lá. Vamos ali no negócio de bombeiro. Enquanto isso, a gente vai procurando lá. Vai que dá bom. A gente acha mais outra moeda. E essa moeda aqui já faz tempo, hein? Vou mostrar para vocês como que ela está oxidada, pessoal. Para quem não viu, pessoal, eu também estava... Eu estava em gramado antes daqui, né? E gravei pesca magnética naquele lago negro. Aí está aparecendo aí no encardezinho o vídeo da pesca magnética lá, cara. Primeira pessoa do Brasil a fazer pesca magnética naquele local. Aí, pessoal, vamos desligar nosso detector aqui agora. Deixa eu tirar foto da sensibilidade aqui, que eu sempre esqueço de... Ou o lado que eu deixo. Pronto. Agora podemos desligar. E vou mostrar para vocês o que realmente eu achei, galera. Olha só, pessoal. Deixar tudo separado aqui. O que for lixo eu vou jogar fora, é claro, né? Aí, galera. Mas chamam bastante coisa, hein? Vou até tirar a câmera da cabeça para mostrar para vocês. Olha aí, galera. Esse foi todos os nossos achados hoje. Vou mostrar para vocês ali. Então, a gente achou essa lembrancinha, né? De chaveirinho. Pode ter a foto de uma senhora aqui. Já faz muito tempo, a foto já até desbotou. É alguma coisa nova Trento. Aqui de Santa Catarina. Tem esse aqui. Essas duas bolinhas que não são de metal. Achei no olho mesmo. Essas duas bolinhas. Vários... Ó. Eita, está caindo até a bolinha. Vários argolas. Olha aqui, ó. Quatro argolas. Uma tampinha. Pensei que iria achar mais tampinhas. Um pedaço de ferro grande. Um. Dois. Dois pedacinhos de rebite. De prego. Um prego. Quatro. Cinco lacres. Esse aqui que é de relógio, pessoal. Tipo, com as suas de relógio assim. Aquelas pulseiras de aço e tal. Assim, ó. Isso aqui, ó. Como ele já está tudo quebrado. Já está tudo oxidado. E duas moedas de cinco centavos, pessoal. Olha só que da hora, galera. Essa aqui foi a primeira que eu achei. Essa mais limpinha. Ela aí estava começando a oxidar. Essa outra aqui já é mais velha. E já está oxidando, pessoal. Mas o vídeo de hoje foi. Eu estou falando. Se você gostou, deixe o seu like, beleza, galera? Se inscreva no canal. Estou voltando aí com os vídeos de detector e peça magnética, beleza, galera? Compartilhe o vídeo com os amigos. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo na descrição. Beleza, rapaziada? E o vídeo foi esse. Se você gostou, compartilhe o vídeo com os amigos. Ative o sininho da notificação também para não ficar perdendo conteúdo. Ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal, beleza, galera? Mas é isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.